Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Esse vídeo que seria no nosso Giro de Notícias, mudei para o Almoço com TF devido à situação ali do André Sanches, que foi o nosso tema central do primeiro conteúdo de hoje. Nesse nosso vídeo, alguns vão me chamar de passador de pano, claro, alguns vão falar que eu não entendo nada de futebol, claro, mas aqui eu vou dar a minha opinião a respeito dos jogos fora de casa do Botafogo, à exceção da Copa Sul-Americana. Vou falar de Campeonato Brasileiro, onde o técnico Bruno Laje ainda não venceu nenhum jogo. Ele empatou três partidas como visitante, Santos na Vila Belmiro, Cruzeiro no Mineirão e São Paulo no Morumbi. E eu tenho lido de muitos torcedores que o Botafogo despencou de rendimento fora de casa, não joga mais dentro de casa como jogava fora. Eu tive ontem, não trabalho porque é algo que eu gosto de fazer, é minha profissão e meu amor pelo Botafogo, isso não me dá trabalho nenhum de acompanhar todas as partidas do Botafogo como visitante. Não vou separar todas e todos os lances porque são muitos jogos e o vídeo ficaria muito extenso. Porém, eu deixei algumas partidas aqui para serem colocadas para vocês. O Botafogo ali ainda com Luiz Castro, com Cláudio Caçapa e agora com Bruno Laje. Eu vou provar para você que está ali criticando o técnico, falando que o Botafogo só quer jogar por um empate, que até isso tem lido. Só que é empate, só está querendo empatar. E não é muito bem isso. E o Botafogo, à exceção do jogo contra o Cruzeiro, merecia ter vencido tanto o Santos e também o São Paulo. Nestas duas partidas, o Botafogo deu azar. Faltou sorte ali no momento da conclusão. Algo que em algumas partidas em que nós não fomos tão bem com os técnicos anteriores, no caso Luiz Castro e Cláudio Caçapa, nós demos aquele lance da bola chegar certa no momento certo, essa bola entrar e o Botafogo conseguir vencer. Em duas partidas, nós não conseguimos isso. Até concluindo bastante. Futebol, meus nobres amigos, não é uma ciência exata. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Primeiro, eu quero colocar duas partidas que o Botafogo não jogou bem, não jogou nada no Campeonato Brasileiro e ganhou. Do Bahia, lá no estádio da Fonte Nova, por 2x1, e contra o Cuiabá. Vejam bem. Contra o Bahia, o Botafogo deu apenas cinco chutes, três na meta e dois gols. Um gol do Júnior Santos e um gol do Tietê. O Bahia deu 13 finalizações. O Bahia chegou muito mais que o Botafogo e acabou não vencendo. O que aconteceu no Botafogo nesta partida foi efetivo. Chegou pouco e aproveitou. Conseguiu, de três chutes na meta, colocar dois na casinha. Mérito do Botafogo. O Bahia teve mais chances, chegou mais. O PR fez grandes defesas, mas o Bahia não foi feliz e a gente acabou vencendo. Contra o Cuiabá, a equipe do Centro-Oeste Brasileiro chutou 23 vezes, nove na meta. O Botafogo, a mesma coisa contra o Bahia. Cinco chutes e três chutes na meta. E uma bola entrou, que foi a do Tiquinho, depois de uma jogada do Segovinha para o Luiz Henrique. E o que acaba acontecendo? O Luiz Henrique sofre o pênalti, o Tiquinho faz um a zero, o Botafogo ganha. O que eu quero falar aqui? Você, acompanhando aqui, não deve nem se lembrar do que aconteceu nesses dois jogos. Eu não me lembrava tão bem. Só me lembrei quando eu fui buscar aqui para fazer esse conteúdo para vocês. Que não foram duas boas partidas do Botafogo, mas nós vencemos porque fomos eficientes. E assim foi. Se ambas as partidas tivessem terminado 1x1, 0x0 ou até mesmo o Botafogo não tendo conseguido uma vitória, teriam resultados, até certos pontos, condizentes do que aconteceram nessas partidas. Mas o Botafogo teve uma efetividade muito grande e conseguiu essas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. Aí eu vou trazer aqui até sumir a partida contra a equipe do Cruzeiro. Botafogo não jogou nada, foi horripilante. Nós sofremos ali 13 chutes da equipe do Cruzeiro, 4 na meta. E desses 4 chutes na meta do Cruzeiro, 4 lances na meta, um foi uma falta, batida na linha lateral. Esse lance aqui, aos 44 minutos do segundo tempo, que foi a cabeçada que o PR defendeu, 44 do segundo tempo. Um outro lance, aos 45 minutos, que foi a bola voltou e foi cruzada e o PR salvou. E um lance perigoso que o Cruzeiro teve depois da batida do escanteio com o jogador aqui, teve uma chance. Quem diz que o Botafogo foi amassado pelo Cruzeiro não viu o jogo. O Botafogo não foi amassado pelo Cruzeiro. O Botafogo não jogou e não deixou o Cruzeiro jogar. E as chances aconteceram ali meio que no abafo a Cruzeirense. E as jogadas, as 3 principais chances da equipe Celeste, aconteceram dentro do mesmo lance. Uma defesa do PR, a bola vai e volta, o PR salva de novo, gera o escanteio e o cara perde o gol sozinho. Foram momentos de desatenções do Botafogo. Dito isso, esse resultado, de 0 a 0, foi resultado, mostrou que foi a partida. E nesses dois jogos contra Bahia e Cuiabá, se esses jogos tivessem terminados, empatados, nada de diferente. Porque os jogos foram assim, mostraram isso. A narrativa de que o Cruzeiro amassou o Botafogo, eles tiveram mais a bola, chutaram mais. Porém, chutes de longe, a bola subia e o Botafogo não jogou nada. Como não jogou nada contra o Cuiabá e contra o Bahia. Contra Goiás e Atlético Paranaense. O Botafogo dá 17 chutes na direção do gol contra o Goiás e apenas 2 na meta. Um deles, o gol do Tiquinho Suárez de pênalti e sofre 2 gols em duas besteiras que o Botafogo teve ali na marcação. E a equipe goiana acaba vencendo o jogo ali por 2 a 1. O Botafogo jogou bem contra o Goiás? Não. E a mesma coisa da partida contra o Atlético Paranaense. O Furacão acerta um chute na meta, no gol do Alex Santana. Deu 16 chutes a gol. Mas se você pegar ali o PR e praticamente não fez grandes defesas, a mesma coisa do Bento. E também não fez grandes defesas. Mas esse jogo tem um lance-chave, que é o pênalti não marcado ali no Janderson. Que poderia ter dado um empate nessa partida e seria um resultado super justo pelo que foi o jogo. Colocando as duas derrotas do Botafogo, as únicas duas derrotas fora de casa. E as duas únicas derrotas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A gente não perde desde o dia 3 de junho. Nessas duas partidas, se o Botafogo tivesse empatado os dois jogos, não seria nada de outro mundo. Porém, a sorte não esteve do nosso lado e a arbitragem também, nesse caso daqui, não teve um posicionamento mais correto. E acabou anulando um pênalti, que poderia ter sido um pênalti que teria dado talvez um empate para o Botafogo contra o Furacão. Então, esses dois jogos aqui mostram que o placar poderia ser diferente. Mas a sorte não esteve ao lado do Botafogo. Infelizmente, aqui nós não empatamos. Nós perdemos. Poderíamos ter tido mais dois empates no Campeonato Brasileiro. Essas aqui foram as duas vitórias mais emblemáticas do Botafogo fora de casa, junto com a do Flamengo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Contra a equipe do Palmeiras, o Botafogo foi super competente. Deu apenas seis chutes. Teve uma bola que não conta como chute na meta, que foi a do Vitor Sá. Que ele toca ali, a bola passa perto e acaba perdendo um gol quando o Botafogo estava vencendo por 1x0. Mas nesse jogo nós tivemos um impedimento marcado por milímetros a favor da gente no gol que abriria a partida. O Rafael Veiga perde um pênalti jogando para fora. O Botafogo foi o que? Competente. Consegue vencer o jogo na competência. Contra a equipe do Grêmio, você vê ali que o Grêmio deu 22 chutes a gol e o Botafogo deu 15, 6 ao arco. Poderíamos ter aberto o placar no primeiro tempo. O Chiquinho teve impedimento ali de milímetros. O Botafogo já podia ter feito 1x0 no começo da partida. Depois teve uma efetividade com um gol aos 30 e outro ali aos 43 no segundo tempo. O Grêmio teve chances, o PR fez grandes defesas, mas o Botafogo conseguiu colocar as oportunidades que teve dentro da meta. Sofreu e soube ganhar essas duas partidas. Assim como o jogo contra o Flamengo. O Botafogo deu 12 chutes a gol que tem toda a circunstância da expulsão do Rafael logo no começo do segundo tempo. O Botafogo vai muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele tem que ter um estilo de jogo um pouco mais defensivo. Já que o Rafael foi expulso ali aos 6 minutos da segunda etapa. Abrimos 3x1, tomamos o 3x2 ali já próximo ao final da partida. E o sufoco acontece. O PR faz algumas grandes defesas. Mas pelas circunstâncias do jogo. O Botafogo conseguiu sofrer. O PR foi destaque. E mesmo assim nós vencemos o jogo. Porque fomos competentes. Aproveitamos as 3 chances que tivemos naquela partida. Tivemos outras, mas essas 3 principais nós colocamos a bola dentro da casinha. Botafogo e Santos. Esse jogo aqui é bem emblemático. Vejam bem. O Santos deu apenas 7 chutes e 2 no gol. E o que aconteceu? 2 gols. Nas duas bolas do Marcos Leonardo. O Botafogo amassou o Santos. Foram 18 chutes e 7 no gol. Você vai falar assim, ah, TF. Mas, pô, o Botafogo só jogou bem depois do 2x2. Mentira. O Santos, até o momento do gol, que aconteceu exatamente aos 23 minutos, não tinha chegado. Tinha chegado uma bola marota, o chute de longe, que não tinha incomodado o PR. Mas, a única chegada efetiva do Santos foi aos 23 minutos. Nesse gol do Marcos Leonardo. No segundo tempo, o Botafogo poderia ter empatado a partida. Primeiramente, no lance do Tiquinho. Numa cabeçada, ele sobe sozinho e acaba a bola indo para fora. O Vitor Sá, que perde um gol cara a cara com o goleiro do Santos. Você tem um chute perigosíssimo, que o Vitor Sá, dada a intermediária, e o goleiro do Santos, faz uma boa defesa. E aí, acontece o gol do Santos, aos 35 minutos do segundo tempo, no contra-ataque. E, a partir dali, é história. Todo mundo conhece o que aconteceu no jogo. O empate é quase virado do Botafogo. Mas, eu quis mostrar para vocês, para acabar com outra narrativa, de que o Botafogo só jogou depois dos 2x0, que é mentira. O Botafogo poderia ter já virado o jogo contra o Santos. Tivemos ali falta de sorte nas conclusões. E, depois, a gente poderia ter virado o jogo. Mas, estou falando antes do momento histórico, a partir do 2x0. Mas, antes disso, o Botafogo já poderia ter tido uma sorte melhor. O Botafogo dominava o jogo e acabou tomando gol no contra-ataque da equipe do Santos. E, agora, o jogo que está mais fresco na cabeça de vocês. As estatísticas de Botafogo e São Paulo. Vejam bem. O São Paulo deu 13 chutes a gol, 4 ao ar. O Botafogo deu 12 chutes a gol e apenas 1 no arco. 1 no arco, por quê? As duas chances claríssimas que o Botafogo teve foram para fora. Uma com o Eduardo e outra com o Janderson. O São Paulo, indo para a partida aqui, nos lances de perigo, para mostrar para vocês. Vocês vão ver como que vão mudar a narrativa total. O PR foi fantástico, salvou duas jogadas. Mas, os outros lances, igual a defesa no Pato, o lance do Lucas, eram jogadas que os jogadores do São Paulo estavam impedidos. Eram lances que, se as bolas tivessem entrado, os gols seriam anulados. O São Paulo teve essa chance aos 10 minutos. O Eduardo teve esse gol claríssimo perdido aos 29. O Janderson tem o seu gol perdido aos 5 minutos do segundo tempo. Aí você tem uma jogada do Vitor Sá, que a bola sobraria parecidíssima com o lance do gol contra o Grêmio, que o Eduardo fez. Com o Eduardo entrando aqui na área. Veja a quantidade de jogadores do Botafogo que chegam pisando na área. 5 jogadores contando com o Vitor Sá, que fez aqui a jogada lateral. 4 jogadores na área, com uma igualdade em cima do São Paulo em relação aos jogadores. A bola poderia ter passado. O Botafogo tinha chance de fazer o gol, se a bola passa. Você teve o lance do Tietê, que a bola passa raspando. E teve esse lance também, que o Janderson divide com o goleiro, a bola sobe para o Eduardo. Vejam quantas chances que o Botafogo teve no segundo tempo. Uma com o Eduardo, uma com o Janderson. Essa jogada que a bola poderia ter chegado, ia também o Janderson com o Eduardo ali. E o São Paulo, a exceção dos lances que, dos gols anulados, bem anulados, e a qualidade do time que soube fazer a linha de perdimento bem feita, até mesmo por você estar marcando um pouco mais em cima, só teve esse lance aqui. Aos 49 do segundo tempo, onde o jogador do São Paulo bate cruzado e o PR defende. Até, mas o São Paulo ficou rondando bastante a área no final do jogo. Concordo. Mas, se o Botafogo tivesse sido da competência, poderia ter aberto 1-2-0. O que está acontecendo com o Botafogo do Bruno Laje, nos jogos fora de casa? E jogo contra o Cruzeiro, tem um lance que eu não consegui achar. Não tinha nos melhores momentos e não tem esse jogo completo. Uma bola que o Eduardo toca. Parecido com esse lance que eu mostrei agora há pouco do São Paulo, né? Que o jogador tira com a pontinha do pé. O Eduardo vai e toca. Se a bola vai, o Anderson pode entrar na cara do goleiro do Cruzeiro e fazer 1-0. Dito isso, o que está acontecendo com o Botafogo do Bruno Laje fora de casa? Está tendo falta de sorte em relação às conclusões. O Botafogo tem chegado. Mostrei para vocês aqui com imagens. Não estou apenas argumentando, dando opinião. Mostrei com imagens. E não tenho conseguido concluir. E tem sofrido tanto quanto sofria nos jogos que foi treinado por Luiz Castro e Cláudio Caçapo. A exceção que nas partidas em que nós éramos treinados por esses dois treinadores, as chances que aconteciam, os jogadores colocavam na meta. E nesses últimos três jogos, as chances que nós tivemos, elas simplesmente não adentraram as metas adversárias. Simples assim. Não tem diferença. Os jogadores não estão entrando de sapato alto. O Bruno Laje não está entrando só para empatar. Não, mas chegando um determinado aumento do jogo ali, 40 do segundo tempo, o seu time não conseguiu fazer os gols e o time adversário jogando dentro de casa vem para cima, opa, é melhor levar um ponto do que não levar nenhum. Muito lógico isso. Mas dentro de boa parte das pelejas, o Botafogo em nenhum momento foi um time que abdicou de vencer, de querer vencer, contra o Cruzeiro jogou mal mesmo, como já havia jogado outras partidas, porém nas outras partidas conseguiu ganhar. Dito isso, não vamos ficar procurando pelos em ovos. Criar narrativas que não existem. De que o Botafogo não quer mais vencer fora de casa, só quer vencer dentro do Newton Santos. Claro que não. Se a gente tivesse vencido fora de casa, teremos mais pontos. Teremos talvez mais seis pontos. Se o Botafogo tivesse vencido as três partidas com o Bruno Laje. Meus amigos, então é isso. Essa é a minha análise. Eu tenho certeza que alguns vão concordar, outros vão discordar. Aqui embaixo é uma tribuna livre. Mas assim, usei o meu lado de analista de futebol para trazer essas imagens para vocês. E sempre que tivermos algum debate, assim, vou buscar fazer vídeos dessa maneira. Se vocês curtiram esse conteúdo dessa maneira, comentem aqui embaixo. Tamo juntos. Fogo neles. Volto mais tarde ou a qualquer momento, caso tenhamos alguma informação relevante sobre o Botafogo. Tamo juntos. Eles pra cima deles. Fogão. Sempre fogão. Valeu. Fui. Fui.